Música E aí meus amigos do Youtube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer uma matéria quentinha aí, ó. Saiu no dia 9 do 9 de 2017. É uma matéria com o título As 10 moedas mais valiosas do Brasil. É de todos os tempos. Essa matéria é de Priscila Kinast e ela tá disponível aí no site Opticlaim. Eu acredito que se pronuncia dessa forma, se não for, perdão. Eu vou deixar o link desse site na descrição desse vídeo pra que vocês possam dar uma olhada aí na matéria como vocês desejarem, tá certo? Então vamos lá. Cinco moedas mais valiosas do Brasil. Antigas peças. A primeira que ela coloca aqui na matéria é a peça da coroação. Essa moeda é um verdadeiro tesouro e a moeda mais valiosa de nossa numimária. Veja só, é a moeda mais valiosa. Simples assim. A peça da coroação é comemorativa da coroação após a independência da proclamação por Dom Pedro I. Só existiram 64 peças, viu galera? Mas somente 16 ainda estão guardadas. O resto tá perdido, digamos assim, né? Na mão dos colecionadores, nem pra mim parar na minha mão. Em 2012, pessoal, uma dessas havia sido leiloada em Chicago. Olha só o valor aí, 138 mil. Acredito que dólares. E no início de 2014, foi arrematada em novo leilão em Nova York por quase 500 mil. Acredito que dólares também. Então, realmente, é uma moeda muito valiosa e muito rara. Até porque foram só 64 peças. Então, tá aí a primeira moeda, a peça da coroação. A segunda moeda, pessoal, que eles trazem aí é pós-república já. Dentre elas, a Makuta Angolana. Apesar de fabricada no Brasil, na casa da moeda no Rio de Janeiro, as Makutas foram feitas para circulação na Angola. Até pelo nome aí, você pressupõe que é um nome não brasileiro, mas, enfim, foi produzida aqui. Mesmo assim, é considerada parte da nossa anonimária. As moedas de cobre valendo 2 Makutas, produzidas em 1815 e 1816, são bem grandes, medindo aí 45 milímetros por milímetros, né? De diâmetro. Então, realmente são grandes. É quase um patacão, né? A moeda do cobre Makuta de 1816 é cunhada pela casa da moeda do Rio de Janeiro para Angola durante o reinado de Dom João, príncipe regente, sem letra monetária. E outra aqui é o dobrão de 20 mil réis, de 1724. Lá por 1700, o ouro era abundante no Brasil, evidentemente, ainda foi por um bom tempo, né? Mas, enfim. E isso oportunizou a cunhagem de moedas com grande quantidade de ouro, pesadas, de grande valor aquisitivo e, por consequência, valores altos. O dobrão de 20 mil réis foi a moeda com maior valor comercial já existente no Brasil. As primeiras são datadas aí de 1724, Brasil Colônia, os dobrões oriundos das minas, né? De Vila Rica até 1727. Posteriormente, galera, novas emissões durante o reinado de Dom Pedro II, que teve continuidade até o início da república. Temos também, galera, a comemorativa de 400 anos de descobrimento do Brasil. E aí, galera, essa moeda produzida no Brasil é de 1900. É comemorativa por ocasião do aniversário de 400 anos de descobrimento do Brasil, um descobrimento que não foi descobrimento. Os indígenas já moravam aqui, mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe. A de valor mais alto seria de 4 moedas de prata, 4 mil réis. Média aí 5,6 milímetros de diâmetro. Provavelmente foram as principais, as primeiras moedas feitas especialmente para colecionadores, por não ser uma moeda de circulação comum. O que faz dela, com certeza, uma moeda bem difícil aí de se encontrar, bem cara. 5 moedas mais valiosas do Brasil atualmente. Bom, evidentemente aí temos, vamos entrar nas moedas também das Olimpíadas, mas antes disso temos, é claro, sem dúvida, a moeda dos direitos humanos de 1998. A moeda mais valiosa do real é a que foi feita uma homenagem ao cinquentenário da Declaração dos Direitos Humanos. Foram somente 600 mil moedas produzidas e o preço pode chegar a 200 reais. Olha só, é a moeda que eu quero sortear quando nós chegarmos a mil inscritos, então ajude logo a chegar mil inscritos aqui se você tem esperança de ganhar essa moeda num sorteio, beleza? A outra moeda é a moeda de 10 centavos de 1999 e 2000. Entre as moedas de 10 centavos, essas também são as de menor quantidade produzida, os que as tornam bem difíceis aí de serem encontradas. A de 1999 é mais difícil de ser encontrada, elas podem valer até 50 reais para colecionadores. E a moeda aí de 5 centavos, também de 99 e 2000. Entre as moedas, a de 5 centavos medição, foram que a menor tiragem foi a de 99, claro. Vale ainda mais por ser mais rara. Então existem poucas moedas aí de 99 e 5 centavos, tanto que é pauleira para achar essa moeda, todo mundo sabe disso, quer dizer, todo mundo não, né? Quem coleciona. Os colecionadores pagam em torno aí de 40 reais. É, quem dera, né? Tem galera cobrando mais caro aí, mas enfim. Temos a moeda de 1 real da bandeira olímpica. A moeda de 1 real da bandeira olímpica de 2012 vale hoje cerca de 20 reais. E teve menos de 2 milhões de exemplares cunhados. Olhem só o valor aqui, ó. 20 reais. Meu Deus, eu nunca vi uma moeda da bandeira por 20 reais. O pessoal que tá metendo a faca aí, ó. É 60, 80, 150, 120, 200. Já estão vendendo a moeda da bandeira até no preço da direitos humanos. Eita, bagaceira. Mas segundo a reportagem, ela está no valor aí de 20 reais. Deus queira que os colecionadores aí que... Os colecionadores aí que gostam de ganhar uma graninha, né? Assistam essa reportagem, vejam esse vídeo aí, pelo amor de Deus. Moeda de 1 real de 1999. Essa é faca na caveira também. Esta moeda de 1 real foi uma das que menos tiveram produção até hoje. Com apenas 3,84 milhões. E pode valer até 12 reais. Obviamente que o seu valor tende a aumentar no futuro. Ih, meu filho, já aumentou, viu? Bom, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reportagem. Eu achei interessante. Estou compartilhando com vocês. Eu vou sempre estar ligado aí nas últimas notícias que saírem. Vou estar compartilhando com vocês. Então, se você está chegando agora, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo. E até as próximas notícias. Valeu!